Num mundo cheio de falsidade, onde ser real é raro, se destacar de verdade exige algo a mais do que apenas seguir a boiada. É preciso jogar fora os joguinhos sociais e também ter um conjunto de habilidades que realmente tocam as pessoas no fundo da alma. Esse vídeo não é um manual comum sobre como ser popular, é um manual de como você pode ser alguém que naturalmente atrai respeito, admiração e conexões verdadeiras. São habilidades que fogem do comum, que quebram as regras e mudam completamente como as pessoas te enxergam e como você se relaciona com os outros. Dez habilidades que tornam você irresistível. Vamos pro vídeo. Primeira habilidade social, comunicação direta e reta, sem enrolação. Fala o que você pensa de forma clara e direta, mas saiba ouvir com a mesma intensidade, isso é muito importante. A verdadeira comunicação não é sobre você falar, 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 falar e não deixar o outro falar. Mas é sobre você se conectar, seja aquele que mantém todos engajados, aquele homem extremamente interessado pelos outros, pra aí sim se tornar interessante. Seja por um olhar intenso, onde você olha no fundo do olho de uma pessoa, ou por palavras que acertam em cheio a alma do outro. Fale com calma, com tranquilidade, como eu falo aqui nos vídeos com vocês. Fale assim, desse jeito, de forma lenta, tranquila e calma. Em uma conversa com uma pessoa, você vai ver que essa pessoa não vai te respeitar mais, te admirar mais e te enxergar automaticamente como uma pessoa mais confiante. Quando você é direto, calmo. Quando você não enrola, quando você tem gestos lentos e tranquilos. Você mostra que você sabe exatamente quem é você e mostra que você também sabe exatamente o que você pensa sobre o mundo. Isso é extremamente atraente e gera muito, mas muito respeito. Segunda habilidade social, assertividade, sem ficar pedindo desculpa, para de ficar pedindo desculpa demais. Expressar suas necessidades e opiniões sem ficar pedindo desculpa toda hora, é uma coisa que todo homem deve ter. Porque mostra que você respeita a si mesmo. E se respeitar, é a melhor forma de fazer os outros se respeitarem. Muita gente me pergunta, Fê, como que eu posso ser respeitado? Se respeite, seja assertivo sem pedir desculpa demais. Assertividade é uma linha tênue entre arrogância e passividade. Caminhe por essa linha. Se você nunca pede desculpa, mesmo quando você erra, você se torna uma pessoa extremamente arrogante. Agora, quando você é assertivo e mostra exatamente o que você pensa, o que você é, de forma tranquila e calma, não tem por que você ser visto como uma pessoa arrogante. Muito pelo contrário, você vai ser visto como uma pessoa extremamente confiante. E é isso que importa. Terceira habilidade, empatia bruta. Entender os outros é um jogo de poder. Sinta a vibração das pessoas, entenda as dores e as alegrias das pessoas, sem perder a sua essência. Seja um camaleão sem perder a sua essência. Entregue uma versão diferente de si mesmo para cada pessoa que você enxerga na sua frente. A verdadeira conexão vem da habilidade de se colocar no lugar do outro e entender por que o outro se sente daquela forma. Mas também mantenha seus pés firmes no chão para você não se perder e ser outra pessoa. Não é para você fingir ser outra pessoa para agradar os outros, mas sim você entregar a parte que a outra pessoa merece de acordo com o que ela emana para você, de acordo com o que ela te envia, de acordo com o que ela é, de acordo com o que ela está sentindo no momento. Cada pessoa merece uma versão diferente de você. Não esquece disso. E já vamos de gancho para a quarta habilidade. Esses nomes estão maravilhosos. Adaptabilidade selvagem. Eu adoro os meus nomes e os meus tópicos aqui, tá? Be like water, my friend. Seja como água. Capaz de se adaptar a qualquer situação ou qualquer ambiente sem perder a sua forma. A flexibilidade é a marca dos grandes ou das grandes personalidades do mundo. Aqueles que podem caminhar com reis e vagabundos. Com a mesma facilidade. Isso é bíblico, cara. Eu aposto que Jesus Cristo era um cara que poderia trocar ideia com o cara mais rico, fudido de todos e também com o mendigo da rua que não tinha nada. Essa habilidade é uma habilidade bíblica e para mim uma das habilidades que mais somou na minha vida como empresário. E foi uma habilidade que meu pai me ensinou. Se adaptar. Ser um camaleão. Não é a mesma coisa que empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro e entender o outro. Adaptabilidade é você se adaptar. Você poder caminhar com qualquer pessoa. Falar com qualquer pessoa sem julgamento. Isso é incrível. Quinta habilidade, seja um mestre na resolução de conflitos. Não foque no problema. Seja o cara que busca a solução sempre. De qualquer situação. Conflitos, problemas e desafios são inevitáveis. Seja capaz de acalmar o fogo. Seja capaz de desarmar todos esses problemas e desafios com calma e inteligência. Você tem que focar em encontrar soluções. Sem sacrificar seus princípios. Isso é uma arte, cara. Se você dominar isso, meu irmão, você se torna um solucionador de problemas. E confia em mim, cara. Todo mundo vai querer você por perto. Seja amigos, mulheres e até uma empresa que é um funcionário que vai resolver problema e não fica trazendo problema. Não esquece disso. Sextabilidade. Carisma incendiário. Porque o carisma, ele é a chama, cara. Inspire, motive e atrai com uma presença que não pode ser ignorada. Seja autêntico de verdade. Seja vibrante. O verdadeiro carisma, ele queima como fogo. Ele ilumina. Ele aquece todo mundo ao redor. Isso é muito poderoso. Se você tem dúvidas sobre carisma, vá até a aula da Ordem e veja a aula da Ordem sobre carisma irresistível. O que é carisma? Carisma é uma palavra que deriva de cáris. Uma palavra grega que significa as três graças. É lá que eu te ensino a construir um carisma forte. Um carisma poderoso. Um carisma que conquista, que cativa, que encanta. E seduz as pessoas, fazendo você pesar em qualquer ambiente social e todo mundo querer você por perto. Isso é um poder, cara. É um poder que vem lá da Grécia Antiga. Que muita gente não explica até hoje. Mas que existe uma forma de treinar. E existe uma forma de melhorar. E é exatamente isso que eu explico na Ordem. Fê, por que você não fala aqui pra gente? Porque eu precisaria de uma aula inteira pra falar de carisma. E todo mundo aqui sabe que a Ordem é o nosso espaço de conteúdo mais avançado. Sem censura, sem tempo pra terminar. Ali eu vou, cara. Ali eu falo do meu jeito o tempo que for necessário pra fazer com que você entenda de forma extremamente completa. Se você acha o conteúdo daqui completo, você não viu nada. Sétima habilidade. Inteligência emocional de um guerreiro. Conheça as suas emoções. Domine as suas emoções. E também, leia as emoções dos outros. Como um livro aberto. A habilidade de navegar o caos emocional com calma e inteligência é o que separa o menino dos homens. É realmente uma habilidade absurda, cara. Eu não tenho nem como explicar o quanto essa habilidade ajuda você. Eu aprendi isso no box. O box me ensinou a ter uma inteligência emocional que eu ainda tô lapidando. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E quando você aprende a apanhar e continuar com calma, navegando pelo caos com inteligência e calma, você começa a entender o verdadeiro poder da inteligência emocional. Eu achava que eu tinha inteligência emocional até eu entrar num ringue. Isso me transformou, cara. Tenha uma inteligência emocional de um guerreiro. Saiba ler as emoções dos outros e também conheça as suas emoções. E não deixe com que as suas emoções dominem as suas reações e dominem as suas ações. Porque quando a gente tá emocionalmente abalado, a gente toma decisões ruins. Oitava habilidade, generosidade feroz. Esses nomes aqui eu viajei na maionese. Mas faz sentido se você pensar, tá? Ajude porque você pode. Não porque você espera algo em troca. Isso é feroz, cara. A generosidade verdadeira não conhece limites e não pede recompensa e nada em troca. Ela vem do coração e é sentida na alma. Quando você realmente quiser ajudar uma pessoa, ajude. Não espere nada de ninguém. Não crie expectativa. Não espere algo em troca daquela pessoa que você deu. Simplesmente agregue. Simplesmente dê de bom grado. Dê de coração. Dê de alma, cara. Seja um cara que não espere nada em troca de ninguém. Generosidade verdadeira vem de dar algo e não esperar nada em troca. Realmente agregar porque você quer agregar. Porque você sabe que tudo volta pra você. A energia que você emana volta pra você. E é isso que importa. Nonabilidade. Presença inabalável. Quando você estiver com alguém, esteja lá de corpo e alma. Seja presente nas suas interações e nas suas conversas. O mundo tá cheio de fantasmas. Presos aos seus telefones celulares. Preso no Instagram, no TikTok e na internet. Seja real. Seja presente. E as pessoas lembrarão de você. Seja olhando no fundo do olho de alguém. Seja ouvindo cada palavra que sai na boca de alguém. Seja olhando no olho ao ponto de ver a cor dos olhos da pessoa. Ao ponto de imaginar uma bolha entre vocês dois. Ou entre você e um grupo que você tá conversando. Quando você estiver falando com alguém, tem uma presença tão focada. Que as pessoas vão até se assustar. No quanto você tá prestando atenção nelas. E você vai se tornar inesquecível porque as pessoas não estão acostumadas a serem ouvidas a esse ponto. Isso é poderoso. Décima habilidade. Humildade de lutador. Reconheça as suas falhas. Aprenda com todas as pessoas. E cresça. A verdadeira força vem da capacidade de se manter humilde. Mesmo quando o mundo te coloca em um pedestal. Não esquece disso. Isso é muito importante. Não deixe estímulos negativos acabar com a tua autoestima e tua confiança. Seja um comentário negativo na internet, um comentário negativo no trabalho ou na roda de amigos. Mas também não deixe com que um elogio ou alguns elogios ou o mundo inteiro te elogiando. Faça com que você ache que você é maior do que as pessoas. E voa e vai embora. Lembra-te que és mortal. Você não é melhor que ninguém não. Só Deus. Não esquece disso. A única coisa que você tem que focar é ser melhor que ontem. Não em ser melhor que os outros. E a melhor forma de você ser melhor que ontem é você aprender habilidades semanalmente. Estudar. Ter conhecimento. Porque o conhecimento liberta. E se você gosta de se desenvolver. Gosta de evoluir. E tá numa fase da vida que você quer sumir e voltar irreconhecível. Com um conhecimento absurdo. Com uma conversa absurda. Com uma presença absurda. Com uma comunicação absurda. Com habilidades que as pessoas nunca imaginavam que você tinha. Clique no primeiro link da descrição e entre para a ordem. Não é só um treinamento ou um curso. É um estilo de vida. As pessoas vivem pela ordem. As pessoas tatuam a rosa. Por honra a ordem. A ordem é uma comunidade que mudou nossa vida. Eu digo nossa porque eu sou o professor da ordem. Mas a ordem me transforma toda semana. Porque hoje a gente tem alunos absurdos. Que se transformaram. E que também me ensinam muita coisa. A ordem é o melhor ambiente pra você que quer evoluir. Pra você que quer sumir. E voltar melhor. Esse é o teu momento. Talvez esse vídeo não seja uma coincidência. Eu espero vocês lá e... Pela ordem.